E aí pessoal da Bocaína, eu sou o Lucas Perillo e estou aqui na UFMG hoje com o professor Geraldo Wilson e aluna de pós-doutorado dele que é a Ana Neves, os dois já participaram aí de entrevistas com a Bocaína e hoje aqui a gente está para falar sobre um evento que já tem uma tradição muito grande aqui na universidade e esse ano ele vai abordar um assunto muito interessante de serviços ambientais. Geraldo, fala um pouquinho aí para a gente do que vai ser esse evento, qual é a história desse evento. Então é um enorme prazer falar para vocês. Na verdade, o ano passado nós tivemos aí a visita de vocês que nos ajudaram a divulgar o Ildino Worm Lectures in Evolutionary Ecology e que é na verdade uma série de palestras com pessoas convidadas de várias regiões do mundo, pessoas convidadas pela sua excelência na ciência e cada vez que nós organizamos esse evento a gente procura trazer um tema novo, um tema diferente para que nos auxilie a entender melhor esses assuntos modernos da ecologia e evolução. Esse evento, então, desse ano de 2014, ele será sobre esse tema fantástico que é serviços ambientais. Então, nessa décima edição nossa do evento, estaremos então convidando pessoas ilustres de várias regiões do mundo que vem nos apresentar os avanços mais interessantes nesse tema. Em geral, nós temos uma, duas, ou às vezes três palestras que são dadas por essas pessoas, por esses cientistas. E aí, esse ano, então, nós temos uma grande contribuição nossa para o entendimento das questões ligadas, então, as questões, então, dos serviços ambientais fornecidos pelos ecossistemas. E a Aninha, ela está participando aí da organização e são várias pessoas, inclusive pessoas referências aí no mundo de várias instituições espalhadas pelo planeta. Então, explica para o pessoal como é que vai ser esse evento, quais são os dias, quem tiver interesse de participar, quais são as pessoas que vão ministrar essas palestras. A gente vai ter balestrantes internacionais e nacionais. Alguns destaques são o Rudolf de Groot, da Holanda, que é autor de importantes artigos na área de serviços ecossistêmicos e também de valoração de recursos naturais. Nós vamos ter o Joshua Farley, que também é uma referência em valoração, em economia ecológica também, publicou um livro que é referência para muitos estudantes nessa área. O Philip Bernside, um pesquisador brasileiro que foi contemplado pelo Prêmio Nobel, pelo trabalho com o painel intergovernamental de mudanças climáticas, vai dar duas palestras interessantes sobre mudanças climáticas na Amazônia e em serviços ecossistêmicos. E, além disso, nós vamos ter outros seis, contando com o Philip, sete pesquisadores brasileiros que vão falar do desenvolvimento dessa ciência de serviços ecossistêmicos no Brasil, os trabalhos que estão sendo feitos, também com a valoração de recursos naturais. Então, vai ter uma amplitude de temas interessantes, abordando desde funções ecológicas, serviços ecossistêmicos até economia, com valoração e também pagamento por serviços naturais. O evento vai acontecer de 2 a 4 de dezembro, vai ser na UFMG, no CAD, que é o auditório que nós temos aqui na UFMG. As inscrições são feitas pelo site da Fundep, que o link está no site do evento. O endereço do site do evento é www.x.eugeniowarminglectures.wordpress.com. E nós contamos com a participação de todos vocês. Então, as vagas são limitadas, então, quem tiver interesse de participar, não demore muito para fazer a inscrição, porque os auditórios têm capacidade limitada e a procura é grande, está grande. Então, é isso, pessoal. Não deixe de participar do evento, vai ser muito bacana.